Música Namakani siranga, namonilo pola, koyana yesu, e kousa la papa si Música Bibliya esali koyo baba, kampa yesali kousa la mama, koyana yesu, e sili koubelema Bibliya esali koyo baba, kampa yesali kotea, koyana yesu, e sili koubelema Música Namakani siranga, namonilo pola, koyana yesu, e kousa la papa si Namakani siranga, namonilo pola, koyana yesu, e kousa la papa si Música Bibliya esali koyo baba, kampa yesali kotea, koyana yesu, e sili koubelema Música Bibliya esali koyo baba, kampa yesali kousa la mama, koyana yesu, e sili koubelema Música Pogona bati koyana masia, lingon bana yesu, e sili koubelema Música 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 Pogona bati koyana masia, lingon bana yesu, e sili koubelema Música 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 Mãe, Mãe, Mãe! Música Música Hayatina Mokilipo nanganayo Hayatina Mokilipo nanganayo Moto bika, moto zwa bomoyi Moto bika, moto zwa bomoyi Hayatina Mokilipo nanganayo Hayatina Mokilipo nanganayo Moto bika, moto zwa bomoyi Moto bika, moto zwa bomoyi Hayatina Mokilipo nanganayo Mokilipo nanganayo Mota na mozunga liloba, moko bika Dangosikopenema Sosola liloba nyo Amen Música Música Hayatina Mokilipo nanganayo Moto bika, moto zwa bomoyi Moto bika, moto zwa bomoyi Hayatina Mokilipo nanganayo Mogo yata Mokilipo nanganayo Moto bika, moto zah bomoyi Moto bika, molo zwa bomoyi